Vem aqui prepara a água do meu rio O calor da minha noite de voar E o piso dos meus olhos, preso em teu olhar E o piso do meu pijama, antes de deitar E o abraço dos teus braços, ar-me a sonhar Esquecendo as mágoas e voar E voltar o sol a ver se nosso finto andar E vivendo-me no desejo Do meu beijo e do teu beijo, dos que me estão gostando Meu batom de cor tão firme que te vai dar Minha pose tão sentida e sensual Será-te do paraíso, ser mulher fatal O teu quarto preferido, que é fundamental Na galicia das delícias do teu fogo de sal Ao sentir-te amor na vertical Dos sentidos neste embriagando situar Se amor com amor se pegar Nem sentimos que o dia já chega sempre igual Se me ensinou Se me ensinou o mar 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 Vou ser a sua em mil abraços E vou a andar na lua da noite sem ser final Se me ensinou o mar Se me ensinou Obrigado.